Vou passar ao chefe caso não caia nada. Ah, já tinha dito. Tem de ser. Tinha falado com a Inês, ela agora está tipo... Ah, não sei, vamos ver. Ui, passos. Não te mexas? Estamos bem, estamos no centro. Eu não tenho a Gas Max, não tenho nada, foda-se. Ah, ok, meu penas está aquela merda. Então, queres deslocar até ali a buy box? Não. Temos que arrascar, temos que arrascar. Ah! Ahahahah. Vai. Ahahahah. Ahahahah. Foda-me toda.